Nessa crise toda, faz essa festa maravilhosa pra vocês. Nosso grande prefeito Ailton, nosso vice-prefeito Nelson, nossos secretários e funcionários, e todos que contribuíram pra essa festa maravilhosa, viu? Agradecer todo o pessoal ali que vende as coisas, né? Os barraqueiros, eita coisa boa! Agradecer também todos os vereadores, se não fosse por essas pessoas, esse show não estaria acontecendo, viu? Obrigado de coração pelo carinho de vocês. Não acabou não, viu, gente? Só tô agradecendo porque essas pessoas são excepcionais pra estar acontecendo essa festa maravilhosa. Vamos embora com sucesso, então? Eu quero amanhecer o dia desse lugar aqui hoje. Eu não abro mão disso. Enquanto o sol não raiar, eu vou embora. Ô, Patrícia! Passi! Essa aqui são vocês e eu, tá bom? Bora! Agora tá com tempo pra me ensinar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena forte vai vir agora A rua e minha mãe, tô embora Você não percebeu, mas me ensinou E aí na rotina você descuidou Eu só preciso um pouco de carinho E aí na rotina você descuidou Eu quero ouvir vocês e... É agora! É agora esse eu penso que eu sou Pra trabalhar esse que lhe fazer Eu vou tomar na taimenta você Todo sau. Eu querokef skoda eu É agora esse eu penso que eu sou Pra trabalhar esse que lhe fazeu Agora que esse é o mesmo que eu mandou Na travecente de fazer E vocês, hein? E agora é para você Já me soltou, já me soltou Já me soltou, já me soltou